Está aí os fugitivos da guerra. Temos aí a comissão de frente, maravilhosa, bastante forte, teatral, mostrando pessoas fugindo da guerra civil de Angola. Angola viveu 27 anos de guerra civil, desde que Portugal, desde que se libertou de Portugal, desde sua independência, em seguida, 27 anos de guerra. A independência foi em 1975, aí começou uma outra guerra pelo poder, entre três grupos nacionalistas que tinham apoio de países estrangeiros. E aí a gente vê pessoas fugindo, crianças mutiladas em minas de guerra, pessoas sem braço, uma maneira bastante forte de começar esse enredo, e que é uma marca também do Carnavales de Marcos, porque é sempre uma crítica social nos seus enredos. É uma coreografia manifesto. Lice Brandão, maravilhosa essa coleção. É, o coreógrafo Luiz Mário, né, e o assistente do Diego, disseram o seguinte, que era muito complicado para fazer uma comissão de frente, né, para esse tema. Então, que seria realmente um manifesto contundente, né, pelas pessoas angolanas que foram massacradas em um dos anos de guerra. Não é coreografia, não é dança, não é nada disso, é trabalhar com questão delicada, sofrimento e a dor, nem sempre é fácil para uma comissão. Olha aí a bandeira de Angola, e uma coisa, Lice, a situação de frente e acompanhada é pelo orixá Aluvaiá, que deixa o trajeto mais difícil e perturbador. Você sabe que é o orixá Aluvaiá, que é uma coisa. É, porque o Aluvaiá é uma coisa muito pesada, né, muito séria, entendeu? Muito séria mesmo. Aí está. Esse de preto aí, né, Lice? Exatamente. De 75 a 2002, morreram mais de 500 mil pessoas, mais de 800 mil pessoas que eram mutiladas nessa guerra. Nesse momento, a comissão de frente estende a imagem de uma criança, você vê aí, está estendida na avenida. A mulher sem braço, mutilada. Aí está. Que beleza, hein? Vitão. Nossa, que beleza. Uma coisa tristemente bela mesmo. É dessas coisas inacreditáveis, né, na festa de maior alegria do Brasil, você consegue fazer o manifesto dessa ordem. Com esse conteúdo dramático, como é que é isso, né, cobroso? É, eu admiro demais quem topa... Dá um puxão de ouro.